Francisco Sousa é advogado, é um fã incondicional da Amália Rodrigues, canta o fado e cozinha comida portuguesa. Será possível juntar tudo isto? É sim, vamos já saber como. Eu tinha um restaurante ali em Candolim, mesmo na praia, que se chamava Céu Mar. E depois, nós decidimos vender aquilo porque era muito distante, tinha muito trabalho, muito a fazer. E tinha tudo aquele equipamento daquele restaurante. E eu lembrei-me que a minha avó era desta casa e nós sempre olhámos para esta casa. Portanto, quando eu entrei aqui, eu decidi, ah, podemos fazer o restaurante aqui. Exatamente, e pode ser uma casa portuguesa, porque já era. E é como decidimos. E foi em 83, em 1983. E aqui é que decidi fazer uma comida portuguesa, porque o nome já era Casa Portuguesa. E ainda tínhamos um bar ali dentro que se chamava Bar Amália. E isto tudo tem que ver com fado, com a cozinha portuguesa. E eu amo Portugal e gostaria sempre de manter um pouco de Portugal aqui em Goa. Eu associo Goa com muita boa comida, mas muita coisa é Goan e muita coisa é spicy. E isso é a primeira vez que eu vim para um restaurante onde o comida tem absolutamente magnífico, mas não é spicy. E tem, sabe, diferentes sabores. Então, foi uma experiência maravilhosa. E é uma lembrança da história que o Goa tem com Portugal. Foi, na verdade, Amália Rodrigues, que através do amigo meu, que se chamava Henrique Pavão, um jornalista em Lisboa, que mandou-me um livro de culinária portuguesa de Maria de Lourdes Modesto. E daí é que eu comecei a trabalhar e colhei algumas receitas destas. Eu dou um pouco do meu toque, mas é a principal, é a comida tradicional portuguesa que eu gosto. Gosto muito e gosto de cozinhar também. Eu já sabia do pão com chouriço, que é mais se parece com uma feijoada do que verdadeiramente com o nosso pão com chouriço em Portugal. E então, que depois se põe no pão, não é? E então, por essas e outras razões, eu estava à espera de nomes iguais, mas algo completamente diferente do português. Bem, aqui na casa portuguesa eu encontrei comida autêntica portuguesa. Os camarões, os pastéis de bacalhau, têm uma forma diferente, mas são muito saborosos e muito melhores do que aqueles que eu experimento em Portugal. Às vezes são muito de cá de secos quando nós comemos nos cafés na rua, mas aqui é muito cremoso, muito bom. O caldo verde tem um sabor parecido com o nosso. Não tinha couve galega, mas mesmo assim conseguia ser bastante fiel ao sabor português. A casa portuguesa já existia há uns 30 anos, está bem? E muita gente vinha aqui. E um dia apareceu um grupo de jornalistas de Lisboa, e um Henrique Pavão, ele veio também, e depois eu cantava. E eu cantei Os Padres da Amália e eles apreciaram bastante. E é isso, eu sou o grande amigo da Amália, poder-te conhecer a ela e tudo mais. E depois enviou aquele livro, uma fotografia da Amália que temos aqui, onde ela tem escrito. E também uma garrafa de vinho português, um vinho de tinto, que foi confiscado pela Alpândega em Bombay. Quando a Amália veio para Goa, ela era para vir a este restaurante, ela já me conhecia. E eu fui a Panjim, eu encontrei-me com ela, cantámos ali juntamente na cidade de Goa. Mas depois, aqui há uma grande política, talvez entre Panjim e Goa, não sei o quê, e eles não quiseram que eu trouxesse a Amália para Goa. E eu tinha ainda oferecido o meu restaurante para um jantar para todos os goeses, e a Amália Rodrigues também para uma noite que eles queriam organizar. E depois eles foram organizar isto em um restaurante em Panjim, mas é pena porque a Amália não vê a casa portuguesa. E depois, um telegrama de Lisboa, eram telegramas naquele tempo, chegou muito tarde, que a Amália não deve sair de Goa sem que visitasse a casa portuguesa. E para a secretária da Amália, mas agora já era para ir, e tudo o programa estava mudado, e bom, ela não vê, e eu sempre pensava que um dia se calhar ela voltasse. E não era difícil do que podíamos organizar, sabes? Mas não foi assim. E a Amália devia falecer, e depois, eu só tinha aquele bar que se chamava Bar Amália, e depois o restaurante foi dedicado a Amália, e eu mudei as toalhas de mesa para negro, deste dia, deste aquele dia. Adeus Maria, esta carta por fechar, até o dia em que volte junto ao lar. Tento trazer o bacalhau de Portugal quando for ali, e os meus amigos também, geralmente um presente que eu sempre peço é o bacalhau. E os vinhos agora já não se conseguem aqui, mas havia um amigo meu que tinha trazido algumas garrafas e tudo mais. E outros condimentos já se conseguem aqui em Goa, como os óleos, ainda o chouriço eu trago, sim. E nós fazemos assim umas sopas, o caldo verde, um caldo de gadinha, eu faço uma sopa miga de peixe, não exatamente miga, mas é uma sopa de peixe. E depois as entradas, como o mesmo abrilhão de pato, sardinhas assadas, e vários outros. E gambas picantes e tudo mais, sim. O bacalhau de Portugal é um restaurante triste, é um fado, e continua assim. Eu tenho imensa dificuldade em distinguir o que é que é português e o que é que é goês. E muitas das coisas que me têm mostrado aqui dizem-me que é português, mas eu nunca vi, nunca, não identificam nada que me seja conhecido. Mas por outro lado existe também esta estranhíssima sensação de familiaridade em quase todo o lado, que eu não sei explicar. Por isso este cruzamento de apropriações culturais acho profundamente interessante. O que não tem direito de apropriação, do conhecimento de alcançada? O que não tem direito de apropriações culturais é muito diferente. O que não tem direito de apropriação culturais, por isso este cruzamento de apropriações culturais, por isso este cruzamento de apropriações culturais nos conhecimentos.